Música Caralho, o maluco é brabo Aqui tem coragem É o seguinte rapaziada, presta atenção Depois desse carro branco bem na esquina A carreta aí atravessando de uma vez Logo no começo do vídeo Saca só o cagaço que eu passei Eita porra É doido, achei que o carro não ia parar não É verdade Essa vai lá pro X-Racer É doido, passei um cagaço Difícil véi, muito, muito, muito Salve galera, bismac na hora Beleza É o seguinte meu, vamos com tudo, mais um videozão Daquele jeito pesado Como vocês já viram aí rapaz Antes de eu fazer a abertura do vídeo rapaz Para que eu ia fazer a abertura Quase que o caminhão bate em nós ali Isso é doido, é o cruzamento ali, é embaçado Tem placa de para e tudo ali Mas os caras não respeitam Por isso tem que andar cabreiro Você tá doido, é? Ainda mais aqui que tá eu, a mulher e o piá aqui É doido, é Deus do livro Aconteceu uma merda daquela ali Bater ali, isso é doido É o seguinte meu, pô, vamos com tudo Mais um videozão, né? Daquele jeito Tamo descendo ali pro beira rio Vamos ali dar uma olhadinha ali Como é que tá lá Porque tá chovendo pra caramba aqui Parece que tá tudo alagado lá embaixo Eu vou descer lá Só pra eu poder ir dar uma olhada mesmo Chegou lá eu mostro pra vocês rapidão Porque eu já gravei muito vídeo lá Não vou ficar mostrando muita coisa não Mas só vou mostrar mesmo o rio mesmo Fechou? Então já se inscreve no canal Já deixa o seu like pra fortalecer E é o seguinte rapaziada Como você viu aí a dancinha da abertura aí Foi meu parceiro Lucas Lá de Porto Velho Do canal Lucas501, beleza? Já deixa o seu like aí no vídeo Só por causa dessa dancinha aí Já merece o seu like, fechou? O mano aí, ó Tem uma vergonha da porra Mas já arranjou uma coragem lá E gravou o videozão E mandou pra nós E nós fez aquela edição top, fechou? Então rapaziada Se quiser dar uma força Se quiser não rapaziada É o seguinte Você quer fiar aqui no canal Dá uma força no canal do meu parceiro Lucas501 lá, beleza? O link tá aqui na descrição O link dos canais dos parceiros também tá aí É isso aí rapaziada Se cada um ajudar um ao outro Vamos crescendo devagarzinho Mas não vai crescendo, fechou? É uma mão lavando a outra Erramos com tudo Aqui eu tô pegando a K5 aqui Sentindo ao Rio Machado Tem uma galera que assiste os meus vídeos aí Que não é daqui de Rondônia Quer dizer, é daqui de Rondônia Mas não está morando em Rondônia Tem uma galera que tá morando em Portugal Uma galera que tá morando em São Paulo Outra que tá morando em Rio de Janeiro, beleza? Aí teve um que comentou no vídeo Pra eu poder Se eu lembrar De falar o nome das ruas, né? Que eu vou passando Eu esqueço Com muita coisa na cabeça Eu esqueço de falar Mas agora eu lembrei Antes de... No meio do vídeo Que eu consegui lembrar, beleza? Essa aqui é a rua K5 Nós estamos descendo aqui Vou pegar ali Vou subir ali pela T5 Pra poder... Pra poder descer Sentindo ao beira-rio, né? Vou pegar aqui a T5 aqui Porque ali embaixo na T4 É danado Pra ter polícia ali, moleque Porque ali é um... É um cruzamento bem perigoso Aí direto tem polícia ali, entendeu? E cês sabem, né? Andar em três pessoas em moto É proibido, né? E vamos evitar então confusão Vamos pegar aqui Cortando o caminho Pra evitar confusão, né? Pra não dar de frente pros homens E não faltar com respeito, né? Que isso aí é falta de respeito Passar perto de uma viatura Com três pessoas Se você ver a viatura antes Corta caminho, velho Mesmo você sendo habilitado e tudo Mas três pessoas é errado, entendeu? Eu fico peidado com isso Os caralho, eu sou certinho Não sei o quê Mas aí quer fazer graça Tem que se lascar mesmo A polícia tem que parar Meter a caneta E falar umas verdades na cara Pro pião lagarto ser trouxa Tem uns caras aí que Só porque é habilitado Pode fazer qualquer coisa Não, rapaziada Tem que ficar veaco A polícia tá aí Pra poder ajudar o cidadão de bem Mas tem uns caras que vacilam, né? E aí, isso aí, rapaziada Aqui eu já tô na T3 Isso aqui Vou pegar Curitiba ali Não vou pegar ali por baixo não Porque eu vou cortar por aqui Porque ali também É um movimento da porra Opa Por isso que é bom dar a seta antes O carroceiro esperando nós passar Se nós não tivesse dando certo O carroceiro ia ficar ali Plantado esperando nós atravessar A boa vontade nossa A seta foi feita pra usar Igual tem uns memes que rola na Passar devagarzinho aqui Porque a patroa já tá braba aqui Passar devagar, mande buraco Como eu tava dizendo da seta, né? Tem uns memes lá no Facebook lá Top demais Fala bem assim Seta Seta não é Não é boga Pode dar vontade Eu também acho Tem uns cara que Principalmente carro Tem uns cara que dirige mal pra porra, velho Os cara já vai dar a seta já rodando o volante Acho que os outros vão adivinhar Que ele vai rodar o volante Pra poder dar a seta e entrar Esses dias mesmo eu fui fechado por um Que ele achou que eu era de vim Ah, mas eu dei a seta Falei, mano Você deu a seta já com o carro no meio da rua, pô Você é doida Tem uns motoqueiros também que é vacilando, velho Não dá certo A hora que vê que a merda tá coelhando Ele vai e aperta a seta Só pra falar que tava dando certo Mas é assim mesmo O trânsito é embaçado, velho Você não ficar ligeiro Você cai num acidente brabo Eu ando veaco Que nem gato, moleque Mesmo assim, de vez em quando Eu ainda levo umas fechadas Levo umas buzinadas no pé da orelha E vamos com tudo Tamo chegando aqui Já tamo no Vila Jotão aqui Vou cortar caminho por aqui Pra não pegar a BR ali, né Porque BR é embaçado Aqui é onde os caras mexem com o pneu de carreta Aqui é lotado de carreta Tem que andar veaco E nós vamos causando, né Todo mundo olhando Falando Que porra é aquela Aquele capacete ali Mas se não for pra causar Nós não saio de casa, né rapaziada Isso aqui, ó Pra quem tem vontade de De viajar pra lua Nem precisa É só arrumar a roupa top E vir andar nessas ruas aqui de Paraná Aqui tá pior que a lua Buraco e lama é aqui mesmo Pessoa tá doido Olha Olha, é doido Aí vai falar que isso aqui Não tá melhor que a lua A lua tá perdendo Pra as de Paraná Tem que andar na mãe Que a moto também tá limpinha Vou correr aqui Nada pra sujar Ô rapaziada Já esqueci Esqueci de falar pra vocês Se inscreve no canal E deixa o seu like Pra fortalecer Fechou? Ó É doido Até no asfalto O asfalto tá pior Que a rua de chão ainda Estamos chegando ali, ó Ali é o Ali é o túnel já O túnel da ponte ali Vou mostrar pra vocês ali Vamos ver se não tem carro Estamos chegando, rapaziada Eu tô aqui com a patroa E com o Piá aqui no meio Estamos chegando aqui No beira-rio É nóis Uai, uai, uai E aqueles dois ali Eita porra Os caras já tão aqui, ó Aí, ó Piá e a patroa aí, ó Eita porra É nóis Olha só, rapaziada Viu o machado, como é que tá Tá lotado, tá lotado Olha É água, menina É água Olha Olha lá A última vez que eu vim aqui, ó Aqui Dá pra ver as três barragens aqui Agora a terceira já tá debaixo d'água Água demais E é isso aí, rapaziada Eu vou ficando por aqui Mais um videozão Mais um motovlog Espero que vocês tenham gostado, fechou? Já se inscreve no canal Já deixa o seu like pra fortalecer E é nóis NVA 99 de Paraná Valeu, valeu, valeu Fui Que desgraça Misericórdia Meu Deus